Olá pessoal, seguidores do YouTube. Vejam mais um videozinho que vai para o canal de SJ Shoa no YouTube. Eu resolvi fazer um transmissorzinho. Então vejam, um transmissorzinho de rádio AMFM. Esse daqui eu acho que ele tem muita potência. Eu não testei ainda para muito tempo, só sei que ele toca alto e visa alguma coisa alto. Só que esse transmissor eu fiz bem práticozinho com a placa de um telefone. Vejam, vejam no vídeo a placazinha de um telefone, porque eu faço as coisas mais com material reciclado. Então eu botei um indicador de frequência, de TV. As chaves, os clubes de RCA. O capacitor, só que o capacitor eu liguei só no som para que aumente o som. Capacitou e uma chave. A chave não fecha ele total. Baixa. Baixa o volume, porque o volume dele é demais. Aqui é um PT. Se quiser alcançar alguma frequência, alguma rádio, do que aperta aqui o PT. E aqui o microfone. E aqui uma antena de polo que eu fiz. Então eu botei uma resistênciazinha de papel, daqueles estáticos que a gente tira. E um sensor, para que capta a distância, a frequência. Então vamos, eu vou ligar. E vocês vão ver como é que funciona esse transmissor. Esse transmissor eu fiz, para mim usar só aqui dentro do meu terreno. Não é para usar muito longe, muito distante. Eu já tinha feito um, dois, eu era três e não tinha dado certo. Mas esse daqui, eu tenho certeza que esse aqui deu certo. Ele transmite bem direitinho. Transmite às vezes até a voz. Porque ele tem que estar livre na frequência para poder transmitir. Então, eu vou ligar no rádio. Vou abrir o rádio para que vocês vejam o rádio funcionando. O rádio funcionando. Então, eu vou ligar. Pronto, o rádio já ficou parado. Então, agora eu vou ligar no amplificador. Sim, já liguei no amplificador. Então, veja. Está sem. Porque eu fechei a chave. Então, caso realmente aqui, vamos ver aqui. Antenazinha de polo. Antenazinha de polo. Ok, tá o seguinte. microfonezinho aqui está no FM então vou ligar isso daqui para poder ver de passar a música para isso então vou desligar e ligar o rádio o que é o dano para a gente ligar a festa E aí 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 Eu só te peço, me deixo de abrir, me deixo de abrir, me deixo de abrir, me deixo de abrir. Vamos ver o nosso indicador agora, me deixo de abrir, me deixo de abrir, me deixo de abrir. Esse é mais um vídeo que vai pro canal de SJ Show, o transmissor feito com a placa de um telefone. Inclusive o telefone pessoal é esse aqui, eu tirei a placa dele, fiz uma invençãozinha aqui pra minha esposa ver, colei todas as teclas e aqui ficou. Ele aqui eu tinha fixado ele aqui, o gancho, só que tem que ligar esse aqui pra dar carga. Aí então resolvi desligar tudo. Então vamos ver aqui, esse daqui também funciona. Só que a bateria tá fraca, tem que estar na carga pra poder funcionar. Eu vou fazer um vídeo com esse daqui ainda que ele tem uma campainha dele. Então depois eu faço um vídeo com esse daqui pra mostrar. A placa desse aparelho de telefone com fio, foi feito o transmissor. Isso aí eu quero dizer, se o telefone alcança longa distância, claro que toda placa de telefone ele dá pra fazer um vídeo. Um vídeo, um transmissor. Então, a mesma música que tem aqui, tem do rádio. E toca alto que são altos. Os três estão tocando tudo junto. Então deixa começar a música, eu vou botar aqui. Pronto, desligou lá. Agora eu fechei tudo. Bem, o negócio é o seguinte, o radiozinho transmite o transmissor, o transmissor transmite o amplificador e o amplificador passa para a rádio. Existe usar vinagre ou limão para temperar a carne. Apesar deles garantirem algum sabor, eles tensionam o bife, deixando-o mais duro. Evite também deixar o bife criar água. Bem pessoal, meu vídeo é só isso. Vejam no YouTube, compartilhe com seus amigos, bote aquele like pra mim e se inscreva no meu canal. S.J. O Show, mais um vídeo que vai para o canal de S.J. O Show no YouTube. Transmissor de rádio AMFM feito com a placa de um telefone, material reciclado. Tudo de bom para vocês e tchau, tchau.